Tobia. Conheço médicos formados na Bolívia e sou super ético com eles, entendo que estudar na Bolívia é mais acessível para brasileiros de baixa renda e os livros de medicina são os mesmos. No aeroporto brasileiro cubanos foram hostilizados pela doutora. Cloroquina igual a que ontem publicou fake news sobre vacinação infantil nas redes igual a mesmo trabalhando no Ministério da Saúde e sendo formada no Brasil. Este suposto médico Lucas associa ibuprofeno com dipirona, mistura remédios análogos, alegando que não prejudica o doente pela ciclooxigenase, cox, relacionada ao mecanismo da inflamação e da gastrite, e vem difamar médicos formados em coxabamba. O desrespeito com médicos estrangeiros e falta ética igual a impera junto com hiatrogênias, efeito clínico nefasto resultante de um tratamento médico prescrito para uma doença, de alguns médicos brasileiros. HTTPS2.com.br Lucas Vips é preciso entender que no homem o ibuprofeno tem um efeito forte e na mulher o ibuprofeno é fraco demais, então o ibuprofeno. Analgésico mais anti-inflamatório e antipirético funciona bem no homem sem associações, já na mulher igual a dipirona, analgésica mais anti-inflamatória e antitérmica ou antipirática funciona melhor. Assim mesmo os fabricantes vendem ibuprofeno para dores menstruais, já que menstruação é um processo inflamatório também, então escolha sempre um anti-inflamatório que não seja ibuprofeno para a mulher. Pois o efeito do ibuprofeno é menor no sexo feminino, os fabricantes de remédios nunca se atrevem misturar estes dois medicamentos análogos. Pois existe proibição de venda da dipirona em vários países e os efeitos adversos potencializam com dita mistura. Então nem farmacêuticas consagradas que vendem ibuprofeno para menstruação igual a misturam dipirona na fórmula igual a mesmo sabendo que ibuprofeno tem ação fraca no sexo feminino. Ambos remédios. Ibuprofeno e dipirona são seguros isoladamente, misturados ou associados são nocivos para o estômago mais produção sanguínea mais túbulos renais e etc. Existem combinações de anti-inflamatórios não esteroides, AINIS, com ópio no mercado. Porém ninguém da indústria farmacêutica combina dipirona com ibuprofeno igual aparece uma prática regional de médicos brasileiros igual a idem cloroquina com ivermectina igual a nenhum médico sério faz ditas misturas. Arroba jdoriajr, claro que o SUS fica sem remédios igual a médicos estão receitando dois medicamentos similares para o mesmo doente e o farmacêutico fornece os dois igual a ao invés de orientar o paciente tomar um deles. No caso ibuprofeno ou dipirona, nunca ambos, então o doente volta pior e gera mais gastos, além de danos permanentes ao organismo do doente que ibuprofeno com dipirona podem causar. Serquilha e atrogênico. Averigue arroba jdoriajr, não há estoque medicamentoso que aguente assim. Ibuprofeno mais dipirona igual a é piada pronta e o farmacêutico nunca deve fornecer os dois ao mesmo tempo. Averigue arroba jdoriajr, não há estoque medicamentoso que aguente assim.